Mano olha esse vinte velho, parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Midei pro lado, em baixo é com som, bate em frente e porra do Neomi Que a libidoza eu só falo de amar, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu votei, mas eu fui cima